Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Him World of Magic. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, clica no botão Seja Um Membro. Lá tem um valor para todos os bolsos e se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega muito longe, beleza? Hoje o agradecimento vai para o Crazy Gameplay e para o Guilherme. Muito obrigado por serem membros aqui no canal. Isso ajuda demais, galera. E vamos que vamos. A gente está fazendo finalmente nosso quarto para hóspedes, né? Demorou muito. Eu vou ser honesto com vocês e vou dizer que eu tinha esquecido que a gente tinha colocado esse mod no último vídeo. Vocês viram que eu até fiquei meio... Caraca, a gente tem esse mod mesmo ou eu estou viajando, mano? E a gente tem. Então vai ser legal a gente contratar umas pessoas. O que é interessante, porque pode vir druidas para a nossa base e a gente pode tentar recrutar eles. E vai ser da hora. Eu não sei o que foi isso. Me desculpa. Mas é isso aí. A gente terminou a última estátua de colono, que está bem aqui. Que vai ser o do Yokota, que a gente já vai editar aqui. Copiar do colonista... Colonista? Colono. Yokota. Nossa, tem dos mortos também, mano. A gente pode fazer isso para fazer tipo um túmulo para eles. Não exatamente um túmulo, né? Mas um... Vocês entenderam, mano. Para fazer homenagem para eles. E o Yokota eu vou colocar ele na cozinha. Olha aí, mano. Ficou muito legal. 110 a beleza. Bem melhor. Ficou bem melhor. Celeiro? Isso daqui não é um celeiro, mano. Isso daqui é uma cozinha. Está me tirando? Falando em cozinha, vamos logo construir... Mais um desse que a gente está para fazer já tem 600 anos. Mais ou menos 600 anos. Ah, é verdade. Tem que copiar um por um, né? E a gente vai ter que colocar, tipo... Por colono mais 6. E por colono mais 6. Eu acho. E talvez isso seja pouco ainda. Ah, não. 6 por colono. Não, está certo. Não é pouco, não. É muito. É... Nossa, vai ser muita comida cozinhada, mano. É porque a gente vai começar a receber visita, né? É... Fabricação. Ok. E... Componentes avançados. Componentes avançados, infelizmente, é feito... Cadê? Bancada de fabricação, né? A gente vai ter que ter... Será que a gente coloca aqui ou aqui? Eu acho que aqui, né? Só que a gente não tem componente avançado o suficiente. Huh. A gente não tem nenhum componente avançado? Não, tem um. Teve ataque de... Teve nave? Eu nem lembro se teve nave, mano. A gente pode fazer mais uns livros de magia. Deixa eu ver se a gente tem mais... Ó, físico adepto. Dois, três... Quatro... É, tem alguns fisicamente adepto e alguns... Se eu não me engano, só a Rônia, na verdade, de mágica... Adepto. Rônia. E o Caracol. Tá, a gente pode fazer mais dois livros. O Caracol, se eu não me engano, ele já escreveu, né? O dele deu... É, Priest, né? Amy. Vem aqui e a Rônia é nossa última esperança de criar um livro de droida. Ai, eu espero muito que dê certo isso, cara. Tá, eles vão colher isso daqui logo em breve. E daí a gente vai poder remover. Porque tá começando... A ficar ruim. Zero de mana. Significa que provavelmente o nosso bichinho daqui sumiu, né? Não, ele ainda tá aqui. Mas em breve ele deve sumir. Terminou. Rônia, assim que você acordar, vai ser o que você vai fazer. Salamandra decidiu dormir nesse quarto aqui. A gente precisa de mais algumas estátuas normais. Sem ser de... De colônia. Apesar de eu ter adorado esse mod, eu achei ele fantástico. Lermina tá de super mau humor. Próteses foram pesquisados. Eu acho que a gente vai ter que usar próteses por um tempo, porque biônico precisa de componente avançado. Eu tenho quase certeza. Eu não lembro direitinho, mas eu tenho quase certeza que precisa, cara. E se precisar, a gente infelizmente não tem como fazer isso agora. Ah... Por que esses daqui estão com menos? Devem ter sido plantados depois, né? É, não vai ser coisado hoje, não. Foda que se a gente for atacado, muita gente não vai ter... Mana. Pra se defender. Que que é isso? Arcaléon. Não sei. Beleza, aqui tem mais... Ferro pra nós. Sempre a gente pode ter um pouquinho mais de ferro. A Luana tá fazendo o quê? Dormindo bem na hora que eu cliquei nela. Tudo bem. Ela tem três pontos disponíveis. Dimension Blade. Diminui a estamina usada por isso daqui, né? Que é bastante até. Isso daqui também pode diminuir a estamina, né? Que custa 25. De 25 foi pra quanto? Vamos ver. Pra 22. É muito bom. Área revelada. Ok. Nada demais. Poderia ser perigoso, mas não foi. Colheita falhou. Que lindo. É assim que eu gosto mesmo. Você passa esse tempo inteiro pra falhar a colheita. Sabe o que eu vou fazer, na real? Pronto. O que tiver pronto vai ser pronto. O que não tiver pronto não vai ser pronto. Mano, não faz nem sentido isso que eu falei. Mas a gente precisa tirar esse mediasite daqui logo, porque tá todo mundo sem mana. E quando eles ficam sem mana, eles ficam com... Tá vendo? Menos 30 de movimento. Tá todo mundo na merda. Então a gente precisa mexer nisso logo. Nossa, ela tá com menos 120 e tantos, mano. Isso daqui não vai ser o suficiente. É, eu tô achando que a gente vai tirar um desses campos mesmo, mano. Acho que não. Parece que eles querem usar sapadores pra fazer túneis. Nossa, o que que aconteceu aqui, mano? O tigre, será? Eles vão atacar logo de cara. Tá. Primeiro de tudo, restrição. Todo mundo pra residência. É, Amy. Vem pra cá. Luna, vem pra cá. Eu vou tirar... Não vou deixar ele com o animal agora, não. Você vem pra cá. Leia, vem pra cá. Rônia, vem pra cá. Leandro, pode vir pra cá. Búfalo, vem pra cá. Castigo, por que que você não tem arma, mano? Bom, mas você tem magia bagarai. Chega aí. Não, pode vir pra cá. Não, pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Aí, Caio. Pra cá. A bruxa pra cá. Matheus pra cá. Major. Pra cá. É, a gente precisa daquele mod de posição, mano. Porque tá começando a ficar ridículo isso aqui, né? Lilica pode vir pra cá. Tá. Lilica pode vir pra cá. Caracol pra cá. Caracol pra cá. Salamandra pra cá. É, isso daqui, olha... Ó, um já morreu, já. É, Guilhermina, você pode ir embora, mano. Eu sei que você é boa e tal, mas... Olha o vacilo isso aqui, mano. Opa! Guilhermina, aproveita e... Dá aquela ligada disso aqui pra gente. Vocês estão indo por onde, mano? Ah, cadê o meu summoner, mano? Ah, búfalo. Ah, só que... Demora, né? Ele fica... Ele tem tempo de duração, eu esqueci disso. Tá, o Buffalo vai ter que vir aqui. Ah, matou um cachorro. Matou outro cachorro. Oh shit. Vocês vieram por onde? Nossa, vieram por aqui, mano. Calma. Bruxa! Vou dar um Shadow Strike nesse aqui. Ahn... Puta, a gente perdeu... Ahn... Caio vai dar um Valiant Shard. Pra cá. Não, vem pra cá Caio, Camelo... Também, dos dois Paladinos sozinhos. Daí, você vai vir pra cá. Luana vai vir pra cá. Tá, tem galera aqui embaixo fugindo. Perfeito. Ahn... Você tá colhendo, né? Tá. Leia, pode ir. Será que a gente senta a puia nele? Não, deixa quieto. Ahn... Você não vai poder fazer muita coisa. Você também não, por enquanto. Blood for Blood. Rando. Luana, dá um Face Strike. Pronto. Já derrubamos um. Derrubamos dois. Ahn... Agora a gente derrubou. Dá um Face Strike aqui. Não, pode vir. Ahn... Cadê? Caio. Valiant Shard. Caramelo. Valiant Shard. Vem pra cá. NUS! Eu falei pra você usar o escudo, mano. Eu falei pra você usar o escudo, mano. Ahn... Daniel, você tem perna? Não. Mark Leone você tem. Resgata a Bianca. Luana. Você tá de boa, né? Sem nenhum período imediato. Tá de boa sim. Na verdade, você tá vivo, irmão? Pô, que bossa, hein, velho? Que eu não vi que a galera tinha ido atacar por outro lugar. Sacanagem. Tem que ver se não tem ninguém aqui dentro, né? Camelo. Se cura. Caio. Cura o camelo. A Bianca tomou uns teco. A Leia tá dormindo no chão por algum motivo. O Ana tá vindo aqui. Castigo. Ele mesmo se cortou. E agora tá com um bocado de mana. Que a gente não vai poder usar. O barulho foi isso. A Bianca tomou uns tiros. Perdeu a perna. Ah, não. Ela já tava sem perna. Colô não precisa... M? Ah, por causa do... Da mana, né? No caso, por causa da falta de mana. A gente vai ter que... Esse bicho vai sobreviver. Vai. Guilhermina. Enfim. Alguém... Alguém resgata a Amy, por favor? Vamos desproibir todos os... Todas as coisas no chão. Eu acho que um bumelope morreu. Matheus... Faz aquela chuva. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Essa invasão aqui... Eu vacilei, hein? Eu realmente não esperei que eles fossem... Vir aqui por baixo. Devia ter esperado. Mas... Dei aquela leve vacilada. A gente precisa colocar uma terceira camada aqui. Pra não dar ruim. E... Aqui também, né? Olha só que vacilo, mano. Olha só o vacilo que eu dei aqui. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Seja o seu aniversário. Um feliz aniversário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.